Os riscos para a saúde que a obesidade traz, eu acho que já está muito bem documentado. Talvez todas as pessoas já tenham ouvido falar frequentemente sobre os problemas da obesidade na saúde, incluindo o aumento do risco de diabetes, o aumento do risco de doença cardiovascular, de alguns tipos de cânceres, além de depressão, às vezes vem antes da obesidade, às vezes depois, como uma consequência da obesidade, assim como uma redução da saúde e da qualidade de vida e que acaba, infelizmente, conduzindo muitas pessoas a uma morte prematura.